Vão pra cima todo mundo, aquele clima, aquele clima, energia positiva, família! Vão! 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 Nesse instante a rima te consome Dá ver que é misto e fraco, que ele esqueceu até o seu nome Por isso que nesse instante você tá fudo O que que aconteceu? Ele mandou um substituto Mas pelos seus braços fracos e não é um susto Você deve ser o substituto do substituto E é essa que é a minha conduta Por que de frente agora você me insulta? Por que você não tá instruído? Vai ser substituído Nesse instante você vai ser destruído Colocado no seu lugar, aqui é pra lá Aqui você pode até tentar, mas irmão, não vai dar Então é melhor você rezar, chorar, sei lá, pedir pra Deus Alá? Direito de resposta! O rap, vamo que mano! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Ae, defesa pra chegar, batalha na central, certo? Solagem tá pervido, zona oeste de São Paulo Máximo respeito e gratidão Satisfação, parceiro Ae, se cês amam essa cultura Como eu amo essa cultura Gritem RIP! 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 Se cês amam essa cultura Como eu amo essa cultura Gritem RIP! 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 Ele esqueceu meu nome sem recaída Eu vou te esculachar e meu nome Sem lembrar pro resto da sua vida É isso que eu faço Não sei se entendeu E pode pá que agora Você submeteu É substituto, ideia eu consumo Só que no substituto do ensino Eu sou o melhor aluno É isso que eu faço Só brincando com as palavras Você, parceiro, certeza que sempre trava Ae, na moral Não ramela Não sou porra nenhuma Mas não subestima o moleque de favela Tô cheio de esperança Moleque, eu proceder Vou fazer a minha história E todos vão me conhecer Só que, na moral Aqui chegou seu fim Só vai, só vai tá comigo Quem, quando tava Quando eu não tinha cameraman E vão colar no camarim Vocês ouviram o primeiro round Barulho para o Fractal Barulho para o do Rap Fractal Do Rap 1x0 Fractal Segundo round do Rap Terminou, do Rap Começa Vamos, caras! Ae Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar E vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar E vai matar ou vai morrer E vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Esse é o Fractal Caio no tropeço Ele é Fractal Pensou que chega o fim? É o novo recomeço É isso que eu faço Sem tropeço na partida Você, Fractal Certeza que eu acabo com a sua vida Você subestimou Falou até do nome Só que ideia boa A que a gente consome Não vivo pra deixar nome Essa é a realidade Canto o Rap de verdade Vivo pra deixar saudade É isso que eu faço Rima no criativo Epic e Tupac Com som intuitivo Só que ideia Só que eu sou relativo Não deixo lenda Depois de morto Falto lenda Tando vivo É isso que eu faço Essa é a improvisação Então não subestime Segura esse refrão Direito de resposta É fractal Então violentamente Segue na vibe Irmão no endereço Você sabe Você mesmo disse Truto Eu nem te conheço Você acha que com essa cara Vou desmerecer a aparência De alguém É não Truto É porque minha rima é rara E pra bater de frente Você vai voltar Nada bem Você disse que queria Deixar a saudade O verso é lapidado Bruto Vai ter saudade mesmo Só família em luto Caralho Vocês ouviram família Por ordem de rima Barulho pro D-Rap Barulho pro Factal 10 a 0 Factal